Salve, salve galerinha do Youtube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado galerinha, exatamente, mais um vídeo de caju furtado pro canal, é galerinha, aprontando aí de quarentena dentro de casa, voando aí com o Dantelo, é galerinha, voando aí o piloto ali, meu barrigudinho, caramba rapaz, essa quarentena tá engordando, tá maluco rapaz, só assina o vídeo que a gente vê que tá gordo, que doideira, eita lasqueira, vamos que vamos galerinha, olha aí, é galerinha, ganhou um helicóptero aí, mas esse helicóptero aí tá ruim, só tá de enfeite, ele tinha quatro hélice, eu cortei as hélice de cima, deixei ele só com duas hélice, só pra enfeite, aí já chapuletamos o Dantelo pra frente aí, é galerinha, olha que vamos aprontar, vamos que vamos passar nessa janela aí, pegamos a janela aberta, Dantelo doidão, cansado de estar preso, ô meu filho, pra lá, vai ficar andando de lado não, Dantelo tá doido aí, ó, eu quero ficar preso, vou fugir pela janela, é rapaziada, fugiu pela janela aí, ó, Dantelo, olha só rapaziada, que ele tá aprontando, esse drone, esse drone também é doidão, é loucão, é galera, fugiu pela janela, vem cá rapaz, volta meu filho, volta aí que você não pode ficar lá de fora não, rapaz, perigoso meu filho, aí galera, aí deu um pequeno delay galera, acho que só foi esse borrocado que deu, o resto do vídeo aparentemente não tá não, tô colocando esse áudio depois que eu gravei e tentando passar mais ou menos o que que eu passei nesse voo aí, ó, loucão de Dantelo aí, é, o Renzen, Renzen Telo, né, se não me engano, numa parceria com a Renzen e a DJ aí, saiu o Telo, e da Intel também, é galera, isso aí, né, então bora que bora ali, o repetidor da Xiaomi ali, ó, em cima da minha, em cima da pipoqueira ali, é galera, a criançada e a esposa tá vendo, é, vendo o filme ali, chapuletaram a pipoca ali e tão, tavam só de boa, e eu perturbando ali, eles ali no meio da sala ali, é galerinha, entramos pela sala aí, saímos pela janela, entrando pela varanha, entrando pra sala aí, agora tamo nos posicionando pra voltar pra dentro do quarto aí, olha só rapaziada, que dronezinho bacana, hein galera, pra se pilotar, hein, é galera, sem vento aí, ó, o bichinho se comporta de boa, galerinha, muito bacana, hein, tá bom rapaziada, hein, bora que bora, hein, você que já é inscrito no canal, tá, deixa o dedo no joinha aí, dá um joinha pra fortalecer, tá bom, deixa aquele like aí, bacana da hora, se você também não quiser deixar o like, deixa o dislike, não tem problema não, tá bom, mas assiste o vídeo, tá, nem que seja dois minutos, assista dois minutinhos de vídeo aí, já vou ficar satisfeito, obrigado. Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer o contrário, então vamos, vamos que vamos fazer o contrário aí, ó, é galera, passando pela porta e voado, né, olha, sai, de repente do chaião, quase, isso aí, levanta, levanta, a galera vendo o vídeo ali, ó, 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 estão enrolados na coberta ali, tá frio galera, tá frio, aí ó, nessa hora aí eu tomei um expulso, sai da frente, opa, pera aí, rapaziada, bora que bora, hein, olha aí, vamos sair agora aí, ó, no meio da bagunça, bagunça de pano, vê o que fez galera, brincadeira, ah, vamos que vamos, tá valendo, tá valendo, tá de boa, olha aí, saímos pro telhado de novo, rapaz, até ali tu é doidão, saiu pelo telhado, agora eu quero ver ele entrar pela janela, agora eu quero ver, cadê, cadê a janela, vamos que vamos, cadê a janela dela, aí, tá ali, tá ali galera, vamos entrar, vamos ver se a gente consegue entrar de chavadinho, tava, começou a dar um ventinho, querendo carregar ele, nós seguramos elezinho, opa, opa, vamos que vamos, isso, vambora tela, vai pra frente, rapaz, não é pro lado não, eu fui abaixo com a de quem, rapaz, isso, abaixou, isso aí, vamos que vamos, mas pra de, pra esquerda, pra direita não, pra esquerda, isso, isso, agora vai pra frente, isso, meu filho, foi, entrou, passou pela janela, hein, é galera, olha só, hein, passamos pela janela, falta agora passar na porta ali, ó, que não fica muito aberto, fica meio entreaberta, mas vamos que vamos, hein, vamos que vamos, olha, olha, opa, eita desgrama, passou de boa, hein, é galerinha, muito loucão esse piloto e o drone, hein, tudo doidão, piloto tá gordo que parece até um, parece até um leitão, eita, galera, essa quarentena aí depois vão ter que começar a caminhar, hein, galera, começar a caminhar, correr, porque, ó, a chapa tá esquentando, hein, e a gordura tá só enchendo, e, olha aí, galerinha, no estúdio, eita, lasqueira, hein, olha que da hora, hein, lá, se inscreva no canal Caju Furtado, você que não é inscrito, e tache o dedo no joinha, ativa o sininho pra receber as notificações do canal, você que já é inscrito, dá um joinha aí, dá um like bacana da hora aí pra nós aí, pra fortalecer, falou, meus amigos, vamos que vamos, agradeço a vocês, é inscrito no canal Caju Furtado, já chegamos a uma meta aí de 675 inscritos, se eu não me engano, hein, muito obrigado, hein, galera, vocês são fora do sério, hein, tá bom, gente, valeu mesmo, hein, muito obrigado, ó, piloto ali, malucão, opa, cuidado aí, piloto, tá indo pra trás igual um doido aí, rapaz, falou, gente, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, que eu me despeço de vocês, tá bom, galerinha, uma ótima tarde, uma noite, dia, noite, bom dia, não sei a hora que você vai ver, tá, tá bom, galera, então vamos que vamos, valeu, valeu, galera, tchau, tchau, fui!